Apresento os meus melhores cumprimentos à senhora relatora e aos senhores peticionários, aos meus colegas e aos serviços aqui presentes. Relativamente a esta petição, o PS dá as boas-vindas ao Partido Socialista relativamente ao direito de petição, que é um direito constitucionalmente garantido e, portanto, estão aqui no exercício desse direito a apresentar uma petição relativamente a uma questão muito concreta, que é a localização num parque e aquilo que está projetado em sede de PDM. Relativamente à matéria, portanto há aqui matéria de decisão política local e há uma proposta relativamente a uma questão política que já será, digamos assim, conhecimento de competência da própria Assembleia da República que tem a ver com a ratificação ou não do plano diretor municipal, que terá que ser ratificado depois ao nível do poder executivo e, neste caso, legislativo eventualmente. E, portanto, é nesse contexto que acolhi a petição com todo o interesse. Conheço muito bem a modalidade, tive a oportunidade de, na minha região, que é o Algarve e de onde eu sou originária, enquanto vereadora que fui há uns anos atrás, acompanhar muito bem o desenvolvimento desta modalidade e, provavelmente, como especialistas da área, conhecerão também alguns bons competidores, alguns bons desportistas de portimão ao nível desta modalidade. Portanto, tenho o máximo respeito pela modalidade, sei o esforço que tem sido feito pelos jovens e pelas famílias no desenvolvimento desta modalidade e é isso que me cumpre dizer agora, neste momento, acolher a petição, acompanhá-la e, depois, o grupo parlamentar decidirá o que entender relativamente a esta matéria. Obrigada.